Música 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 E te ricamente impõe a palavra de Cristo Instruir-vos, aconselhar-vos mutuamente Em toda a sabedoria Música Abir-te, ricamente em vós A palavra de Cristo Instruir-vos, aconselhar-vos mutuamente Em toda a sabedoria Louvando a Deus Com salvos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vossos corações Louvando a Deus Com salvos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vossos corações Abir-te, ricamente em vós 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 A palavra, a palavra, a palavra A palavra, a palavra, a palavra